Camafel, trouxinha e delícias de nozes. Provavelmente você já ouviu falar de algum desses doces. E sabe quanto são deliciosos. Mas eles têm em comum o ingrediente principal, que é a noz pecan. E a nossa equipe preparou uma reportagem especial que mostra como funciona o processo de produção desse fruto aqui no Rio Grande do Sul. Esta é a noz pecan. Na ativa dos Estados Unidos, calcula-se que as primeiras mudas tenham chegado ao Brasil no começo do século passado, na região de Cachoeira do Sul, localizada no centro do estado. Existem muitas cultivares, e é por isso que as nozes podem ser ovaladas ou arredondadas. Sua parente mais próxima é a noz comum, aquela com a casca mais enrugada. A pecan é diferente, possui uma casca mais fina, e ao apertar uma contra a outra, ela vai se quebrando. No Rio Grande do Sul, a safra da noz pecan dura aproximadamente três meses. Começa em abril e termina em junho. Durante esse período, só neste pomar, a produtividade foi de quase 14 toneladas. Isso em pouco mais de 140 hectares, com 25 mil árvores. Esse é o viveiro da Paralelo 30, uma das maiores produtoras de noz pecan da América do Sul. Mas segundo um dos sócios da empresa, a produção de nozes não é a única fonte de renda. Fora da safra, o pomar também é aproveitado para a criação de animais, já que a pastagem que envolve as árvores possui qualidade para outros fins. Nós consorteamos a pecan com a olivicultura. Então nós criamos ovelha e temos um resultado extraordinário, aproveitando a pastagem que é abundante embaixo das nossas árvores. Para quem tem interesse em investir na pecanicultura, a dica do proprietário é que o produtor faça, em primeiro lugar, um trabalho de escolha do solo. O indicado é que seja arenoso, com profundidade de no mínimo 60 centímetros e longe de áreas alagadas. O maior desejo de um investidor é ter o seu retorno o mais rápido possível. E para que isto ocorra, nós temos que implantar este pomar em um solo com o pH adequado, que seria um pH em torno de 6, até uma profundidade mínima de 60 centímetros e com as condições de NPK adequadas. Também é de fundamental importância na pecanicultura o microelemento zinco. É importante, então, que já no preparo de solo se veja quais são os índices de zinco e, se necessário, se faça esta correção. Feito isso, o produtor ainda deve escolher as variedades mais adequadas de forma que se tenha uma perfeita polinização no futuro pomar. E foi o que fez Lucas Hanson, este pequeno agricultor do município de Turu Sul, em uma tentativa de diversificar a propriedade, iniciou a plantação há dois anos. Mas antes de começar, estudou muito, visitou propriedades consolidadas, como as de Cachoeira do Sul, e a partir daí resolveu investir na cultura. E a gente viu que, puxa, tem potencial, tem como plantar aqui. Existem maneiras deles de trabalhar lá que são iguais às nossas. Claro que eles lá são muito avançados, eles são hoje uma referência. E assim a gente fez. A gente visitou uma vez, buscou a informação necessária para fazer o plantio. E o que me levou a plantar foi assim, a vontade de mudar, a vontade de ter uma qualidade de vida, plantar árvores, devolver um pouco de verde para o meio ambiente, não só degradar o solo, como se faz hoje, plantando o que a gente planta. Aqui na propriedade do Lucas Hanson, foram plantadas aproximadamente 1.020 árvores. E a expectativa do produtor é de colher o fruto daqui a dois anos. Lucas cumpriu todas as etapas do processo, desde a escolha de um solo adequado, até boas técnicas de manejo, como estas armadilhas, que evitam a passagem das formigas para a copa das árvores. O objetivo é ter um bom rendimento quando o fruto começar a ser produzido. A expectativa é que a gente fez assim, que a partir do quinto ano, ela possa já produzir em torno de 3 a 5 quilos por planta. A Embrapa também desenvolve um trabalho de pesquisa com a Nogueira Pecã e busca soluções para os principais problemas que existem nessa cultura, uma vez que o cultivo ainda é novo aqui no estado. De maneira geral, o produtor vai ter que se preocupar realmente com o controle da formiga nesse estágio inicial, com a manutenção das plantas competidoras com plantas espontâneas e ainda fazendo a sua adubação. Mais no mais, ele não tem muito envolvimento. A Nogueira Pecã tem essa grande característica de não ter uma necessidade de mão de obra a exemplo de outras culturas. Mas se lá no início o Lucas teve dificuldades para iniciar sua produção, hoje as pesquisas estão cada vez mais avançadas para favorecer os produtores iniciantes e, dessa forma, fortalecer a produção local. Quem clama por isso são os comerciantes, como é o caso da dona Maria Alzira, uma doceira pelotense que importa de outras localidades essa matéria-prima tão necessária na hora de produzir seus doces. Segundo ela, os produtores locais não possuem certificação, o que acaba impedindo a compra das nozes. Os doces fabricados na empresa precisam de um certificado de procedência para serem comercializados. O que eu acho que facilitaria e que seria muito bom é que a gente poderia dar um apoio também aos produtores da nossa região. Era uma maneira de fazer uma troca gostosa de ser feita. O produtor nos ofereceu o produto que ele tem para a gente poder fabricar o nosso doce e ficar tudo na nossa região. O que eu acho que é que a gente pode dar um apoio também aos produtores da nossa região. O que eu acho que é que a gente pode dar um apoio também aos produtores da nossa região. O que eu acho que é que a gente pode dar um apoio também aos produtores da nossa região.